Tem um... como é que era, velho? É do Joãozinho, que foi o que o Zigueira contou. Ah, é! A professora chegou e falou assim, classe, hoje a gente vai fazer uma brincadeira de adivinhação. Ela virou pra Mariazinha e falou assim, Mariazinha, o que que faz au-au? Tem quatro patas, tem um focinho pretinho e tem uma coleira azul. Aí ela falou assim, né, com coleira azul. Não sei, professora. Aí ela, ah, é o cachorro. Eu coloquei a coleira azul só pra você se confundir. Ela chegou pro outro menino, assim, falando, o que que faz miau? Tem quatro patinhas, tem bigode e tem um lacinho na cabeça. Ela falou assim, com um lacinho na cabeça. Eu não sei, professora. Ela falou, é um gatinho. Eu coloquei o lacinho só pra te confundir. Aí o Joãozinho veio assim, professora, posso fazer uma também? Ela falou, pode. Hoje é pra gente se divertir. Pode falar. Ela falou, o que que é roliço? Tem a pontinha vermelha e duas bolas embaixo. Lá pra fora da sala, Joãozinho. Ela falou, é um batom. Eu coloquei as duas bolas só pra te confundir. Essa é boa, essa é boa. Essa é fantástica. Essa é fantástica. Ai, cacete. Mete uma granada só de L1 ali, ó. Não tenho mais também. Aqui atrás, ó. Rilou ela. Nossa, já era. Ela tá miada, ela tá miada. Nossa, cê é gótico demais, rilado. Caralho! Cê é louco! Não, cê é louco, feio. O Paulinho deitou. Nossa! Porra, isso é o zoar? Isso é o trollar? Caralho! Puta que caralho! O cara pegou um saco e também uma caixa d'água meteu na cara deles, velho. Puta merda! Sério, isso é louco. Eu não sei o que aconteceu, mas deu bom, caralho. Mas, sim. Deu um saco, isso sim. Puta seu dedo no ar, por favor. Puta seu dedo no ar. Todo mundo olha pra cima, atira no hip-fi. Muito porra! Errou, estou errado. Errou, ele tomou 42 no shield. 15 no shield, errou. 27 sem shield azul. Caralho! Bom hip-fi drop, hein? Foi ferrado, foi queimado. Foi ferrado, foi queimado. Foi ferrado, foi queimado. Tem um ali já. 45 sem shield. Atapelado. Porra, porra. Porra, porra, porra. Queimado. Puxou outro, sem shield caiu. Puxou mais um, último. Sem shield, 90. Porra, do. Porra, do. Porra, meu irmão. É, 69 em torrado. Todo mundo determita agora, por favor, para fazer aquele 9 em torrado. Do no, mano. Não é possível, velho. Ah, cara, mas os caras estão de carabina no segundo round já. Se eu for jogar desse jeito, eu pego essa porra também, filha da puta. Lógico. Não, você deve. Eu, por exemplo, deixa eu ver se o... Ah, o Hadouken carrega. Você acha que eu vou jogar do quê? Comprei, ótimo. Se alguém puder comprar um shield grande aí pra mim, só um já, velho. Só um. Tá, tem um. Tá fudido. Sem shield. Nossa, um bubble dentro do bubble. E o Fuse tá ali. Não sei do Fuse. Safi, sem shield. Deixa eu matar? Deixa eu matar? Ele vai botar a cara. Você vai morrer. Você vai morrer, filha da puta. Lembra de mim? Você tá de carabina na última. Quem que joga melhor com essa porra? Você tá de carabina? Tô. Fui no hipfire ainda pra ser retardado. Deitou nos caras de longe. Isso é louco. Se ferrar, maluco. Também se joga com essa porra, meu irmão. Ele vai voltar e vai tomar uma revolvada. Tá embaixo ainda? Sem shield? Quem que joga melhor de carabina, filha da puta? Aí, ó. Todo furado, todo fodido. Ele já tomou um balação na boquinha. Todo fudido. Você é louco. Nossa, o japa é revoltado, filho. Aí, você todo furado aí. Todo fudido. E agora? Quem é o melhor com a arma? Fala pra mim. Não dá pra ficar de salão, cara. Tá, meu irmão. Eu tomei bala de carabina. Eu fico puto, velho. Eu tenho que dar bala de carabina. Olha lá. Eu ainda meteu. Eu ainda meteu um saco. Mil de danos. É, eu não matei, mas eu furei o cara. Rasguei o zanão dele de tiro. Ah, eu não consegui jogar, mano. Tá o Jimmy e a Lancer. Cuidado pra não cruzar na linha dos dois. Um de vida. Os dois estão de vida. Só que eu tô mal de vida também pra caralho. Você não vai fazer isso, vai. Você vai. Vai. Nossa, eu me avesguei tudo também. Tá, foi pra você. Vem, vai sim, vai sim. Confio que você vai sim aqui, ó. Você queria isso aqui, filha da puta? Bora, time. Tá aqui o marroninho já. Meti o pau na cara da fã. Costa. Eu check. Ah, eu check, né? Não tem motivo por que eu queria ressar ele na mão. Muito mal a Scorch cair. Tá aqui, tá aqui. Tá bom. Muito mal o Roninho, o cara foi pra você. Sim, sente. Não, nem só sobrou o Roninho. Tá onde, Roninho? O Roninho estava aqui. Tá aí ainda. Nossa senhora. Atropela ela! Não posso pôr a cara. Aí, porra, aí pode, porra. Pode, caralho. Porra. Só dei. Vai, vai sim! Vai sim! Vai sim! Como o seu corpinho ainda, filha da puta! Vem! Porra! Respeita! Puta, é que... Tem cara que deita em cima, em cima. Nada! Boa! Mais um, é dois. Tá vindo. Dropou. Deitei. Boa, Yudi! Boa! Nossa, mano, eu não ouvi os caras, mas eu senti, tá ligado? Boa! É esse sentimento que a gente precisa. Ó, peguei o McDavid do cara. É do Brisa. Não, não, não. 68 na life. Não sei onde que ela tá. Eu tô stunado por causa do laute. 21 na vida. Deitei. Não sei o último. Eu tô muito mal. Vai cair qualquer coisa em seu pé. Nossa, gosta, 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 gosta. 100 shield, 123. Eu tô muito mal. Que bala, moleque. Tomou, filha da puta! Cadê, cadê? Ó aí, ó. Caralho! Brabo! Nossa, essa foi a extração mais rápida do mundo. Aê. Vai, cê rila aí, meu filho. Nossa, PT do Talon! Uma bala, Scott. Uma bala, você caiu? Tem casa também. Tem casa, tem casa. Tem azul. Ódio, dois, dois. Um de vida. Ah, cê é a fanta. Um de vida. Carrega essa arma. Meu Deus do céu, Grit. Vem, faz alguma coisa! Morreu. Boa, não, não. O cometa é o Cougar! Em cima. Vai, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Confia no pai, confia no Cougar, no pai! Morra, meu irmão. Tem lancer aqui. Tem colete, mas tá morta, né, filha da puta? Coninho aqui também. Ai, ai! Nossa, jogou muito! Bomba meio. Caralho, papai joga demais! Nossa, papai joga demais! Caralho, o que foi isso? Vocês estão longe pra caralho de mim até agora. Caralho, o que foi isso? Caiu o gente atrás de mim. É aí, fodeu. Nossa! Vamos ver esse cão, acho que veio. Ah, tá desconectando. É isso mesmo, poupilho. Caraca, o cara é infinito. Shield dourado, então, na casa ali. Tá comigo! Ruxou, ruxou. Tira a cara. 50 de dano, quebrou o shield, tá no rapel. Eu tô jantando. Down nenhum. Vou tá com ela também. Uma volta. O que tem me down. Tem só mais um que tá ali em cima. Tô batendo um shield. Sem shield que tá ali em cima. Vou aí. Acabou minha bala. Vai me matar aqui. Ele tá sem shield e eu tô sem bala. Eu tô sem bala, eu tô sem bala. Já era, velho. Tinha que ter esperado. Mata os caras aí de baixo. Mata os caras aí de baixo. Pega a bala. Você tá safe. Ele tá safe. Sano. Pega ela primeiro, Tom. Ó. É, resolveu quitar, né? Só porque eu ia te... Uma galera aqui. É isso que dá, minha filha. Sobrou só o Trent. Faço a melhor ideia de onde tá. Tá no sensor. Tá no meu sensor. Respeito meu talão, né? Fome! Você ganhou uma. Vamos comer, porra! Você ganhou. Fogo no boneco, noventa e quarenta e um. Você se deu dano, né? Ele tá saindo. Você ganhou, me vai! Dentro do bombe tem uma galera. Seguei uma galera que tá dentro do bombe. Ronin e Phantom sobrou. Ronin foi pro fundo, muito mal. Deitei. Sobrou só Phantom. Phantom tá comigo. Boa, acabou. Isso aí. Isso aí. Cadê? Cadê o... Ô, rapaz! Eu ouvi a música, eu nem pulava nada. Eu ouvi uma sombra, eu olhei pra cima. Doi em média altura, o cara lá. Caralho! A procura do palanque perfeita, já diria Marcelo D2. E assim... Unternehmen. É.